Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala, Dudu! E hoje a gente vai falar um pouco do orçamento público. Temos discutido aí em diversas edições, não só aqui no Fala, Dudu, mas no blog e outras mídias sociais com as quais o Porquê se comunica com vocês, a questão fiscal. Hoje a gente vai falar um pouco mais especificamente da questão orçamentária, até porque isso está sendo discutido, votado no Congresso nos próximos dias. É uma questão crucial. É a parte, talvez o Congresso, o Parlamento tenha surgido, a principal atribuição do Parlamento é discutir e votar o orçamento. O orçamento para o ano que vem à frente, para o ano que se segue. Bom, e nós estamos nesse processo agora. Como é que essa coisa acontece no Brasil? O que acontece no Brasil é o seguinte, o governo, o Ministério da Fazenda, o governo meio que desenha um orçamento, manda esse ordenamento para o Congresso e lá ele é debatido, modificado e aprovado. Parece, então, que o nosso Congresso está trabalhando, o Executivo junto com o Parlamento, estão meio que parando para sentar e pensar onde vai o dinheiro, quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde, quanto vai para não sei aonde, mas não é bem assim. Na prática, o que ocorre é o seguinte, a gente tem no Brasil uma coisa chamada vinculação, e são vinculações constitucionais. É uma coisa que você pode ir lá no Congresso e mudar, sabe, de uma hora para outra, porque a maioria achou que não deveria gastar naquele item. E essas vinculações, ou seja, o dinheiro, ele já entra, ele já está amarrado com uma despesa. Elas respondem por mais ou menos 90% do total de verbos. Não, eu não troquei, não é que elas respondem por 10%, não, 90%. 10% é a margem de manobra que você tem para decidir, olha, vamos investir aqui, vou colocar mais dinheiro ali, as prioridades do momento. Ou seja, o nosso orçamento é uma peça absolutamente engessada. Quais que são as vantagens de ter uma peça orçamentária engessada, em que você não tem muita margem para falar, olha, precisamos gastar menos aqui e mais ali? Quer dizer, por que isso foi desenhado? Acho que o princípio que noteou, eu que notei esse tipo de arcabouço orçamentário, é o medo que muita gente tem, que entre lá um maluco qualquer, ou um parlamento, seja eleito em um parlamento qualquer, que fala o seguinte, ah, esse ano a gente não vai gastar mais com educação, não. Nem vai gastar com saúde, a gente vai gastar com produzir tanques. Aí a gente tem uma coisa lá, uma lei forte, porque é constitucional, e é o seguinte, não, não, você precisa, não pode gastar menos que tanto em tal item, certo? Ou educação e saúde, por exemplo, que são itens que a gente considera importantes. Então, a ideia é amarrar as mãos das pessoas, do Congresso, nesse caso, do Executivo, e falar o seguinte, olha, você tem um pouquinho só de flexibilidade, mas você não tem muita. Então, parece bom se de fato vai entrar, toda hora fica entrando um governo maluco e mudando as coisas, ou um Congresso maluco e priorizando coisas que não é para priorizar. Mas a gente vota nessas pessoas, certo? Então, o que faz mais sentido é a gente votar, eleger e cobrar das pessoas que eles gastem nas coisas que são prioritárias. O jeito que a coisa está amarrada é tão engessado que as prioridades mudam e a gente não consegue mexer no orçamento da maneira que deveria. Então, esse é o custo de ter um negócio muito amarrado. E é muito no Brasil, como eu falei, você tem uma margem de manobra pequena, é na casa dos 10%. Uma das propostas que a gente acha interessante é a tal do orçamento zero. O orçamento zero funciona assim, não é o que tem no Brasil. Então, o Brasil é isso, tem uma vinculação enorme de recursos, o dinheiro já, como eu fiz aqui, já entra amarradinho daqui para cá e não tem o que mexer. Mas existe também outra alternativa, uma alternativa que para nós parece mais interessante, que é a do orçamento zero. É o seguinte, você chega lá na hora que vai ter esse orçamento, todo mundo tem zero. O Ministério da Saúde tem zero, o Ministério da Educação tem zero, o Ministério da Defesa tem zero, o Ministério da Transporte tem zero. Vamos agora discutir. Olha, eu preciso de tantos bilhões para manter o Fundeb. Eu preciso de tantos bilhões para reformar as estradas. Eu preciso de tanto para construir hospital e pagar os médicos, etc. E aí vai ter esse debate lá, então tem as bancadas que representam, vai ter o pessoal mais ligado ao setor de saúde, vai ter o pessoal mais ligado ao setor de educação, vai ter o pessoal mais ligado ao setor de infraestrutura. E aí vai ter um debate ali sobre quais programas são prioritários e aonde que a gente deve alucar mais recursos. E de um ano para o outro isso pode variar. O problema, então, é que hoje em dia não pode variar. Então, imagina o caso que está começando a acontecer no Brasil. Eu não estou inventando esse exemplo, não. Então, a estrutura etária da população está mudando. A gente está diminuindo o número de jovens e está aumentando o número de idosos, que é natural, um país vai envelhecendo. Os países vão ficando mais ricos e um pouquinho mais velhos. O Brasil está ficando rico bem devagar, né? Estou meio estagnado. Mas a população está vivendo mais e a taxa de natalidade está menor. Então, o que a gente está começando a precisar mais? Tem escola que está ficando vazia. E os hospitais estão ficando cheios demais. E não tem serviço hospitalar de tratamento de saúde suficiente. Por quê? Porque está mudando a estrutura etária. No limite, eu preciso mesmo. O ótimo seria tirar um pouco dos recursos de educação para colocar na saúde. Porque não me vem com essa história de, ah, precisa botar mais dinheiro em tudo. Claro que precisa botar mais dinheiro em tudo. Mas, assim, o bolso é furado, né? Como é que é? De onde que vem esse dinheiro daí? Esse dinheiro a mais. Então, dada, e o Brasil arrecada, um terço do PIB de impostos. É muito imposto para o país em desenvolvimento. Certo? A gente já arrecada um terço do PIB. Precisamos decidir prioridades. Quanto a gente vai botar nas Forças Armadas? É prioridade? Não é? Vamos lá. Vamos discutir isso daí todo ano. Até porque, quando você faz o orçamento dessa forma, em vez da forma engessada atual, você fala o seguinte, olha, por exemplo, no Ministério da Educação, tem tantas e tantas e tantas escolas que não estão com vaga preenchida, porque naquelas regiões, naquela região ali, sei lá de onde, do município X ou do estado, não sei o quê, não tem mais tanta necessidade. A gente precisa mais de hospital. E está faltando. Os velhinhos lá não estão conseguindo ir para o hospital. Então, vamos fechar esse programa, vamos tirar verbas daqui e colocar verbas ali. Certo? A gente precisa poder ter essa discussão de alocação de recursos e ela hoje basicamente não existe, porque está tudo com vinculação constitucional, dificílima de mudar. Certo? E o exemplo que eu dei é um exemplo concreto. A gente precisa começar a gastar mais em saúde e começar a gastar menos em educação para um dado montante. Certo? Você vai falar, eu quero gastar mais nos outros. Tá bom, então você vai ter que me propor de onde vai vir esse dinheiro daí. Porque não adianta só falar. Os recursos não laçam no capim lá de Brasília. Precisa arrecadar. Precisa tirar da gente. Precisa tirar das pessoas que trabalham. Precisa tirar. Estou dizendo que não é para tirar. Tem que ter imposto mesmo. Para prover esses bens aí, bens públicos e outras coisas. Segurança nacional, justiça, etc. O ponto é, não façamos uma discussão ingênua de que tem que botar mais dinheiro em tudo. Não tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, façamos uma discussão que envolva eficiência. Tem que discutir eficiência. Se tem um programa lá no Ministério da Educação que não está dando um retorno, não está dando um rendimento no sentido de que, por exemplo, tem menos alunos e muitas salas de aula vazias, tem que tirar recursos dali e botar no hospital. E essa margem a gente não tem hoje. Então, eu queria aproveitar que o Brasil vai entrar nessa discussão do processo orçamentário, do plano orçamentário para 2020 e 2021, e trazer essa abordagem. Duas coisas. O realismo, de um lado, precisa ser sempre levado em conta. E é por isso que a gente sempre defendeu o teto aqui. E número dois. Uma coisa que está completamente ausente. Eficiência. A gente vota nos nossos parlamentares, nos nossos governos, para eles irem lá, sentarem, olharem os dados, conversarem com as pessoas, conversarem com os técnicos e falarem olha, precisa gastar mais aqui e menos ali. Senão, para que tem um parlamento lá? Para fazer o quê? A principal função do parlamento é decidir as prioridades orçamentárias. E hoje, com tanta injeção, de tão injeçado que está o processo orçamentário, isso acaba não acontecendo. Até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.